O que é isso? Você não vai dar conta de fazer desse jeito com esses moleques. Manual de Sobrevivência, episódio zero. Se a gente sobreviver até o fim. Vamos gravar para vocês o primeiro episódio do Manual de Sobrevivência. Esse vai ser basicamente um episódio de Bastidores, onde vocês vão conhecer um pouquinho dessa série que a gente vai gravar aqui no Guia do Sobrevivente. O Manual de Sobrevivência é basicamente a instrução do meu filho nos primeiros conceitos de sobrevivência, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E engana-se quem vai pensar que é uma sobrevivência só voltada ao Bushcraft ou só voltada à sobrevivência moderna. Nenhum dos dois. Aqui a gente não vai ter obrigação a nada, e sim a mostrar técnicas de sobrevivência que são bastante efetivas. E mais a título de curiosidade, para que todos vocês saibam exatamente o que a gente vai fazer aqui, porque a produção vai ser bem pequena. Vocês vão conhecer hoje todos os recursos que nós temos aqui nessa área para poder ensinar aos pequenos sobrevivência real. Para começar, nós estamos aqui numa área que é simplesmente imensa, com vários ambientes. Aqui é onde vão ocorrer as instruções principais, as principais construções que nós vamos fazer. Só que para vocês entenderem um pouco, a gente vai fazer essa série com os dois filhos. Só que só um filho vai aparecer nas câmeras. O William já vai ficar como cinegrafista filmando aqui atrás das câmeras. Então, tenha um pouco de paciência com ele, porque ele está aprendendo. Uma outra voz que vocês podem ou não ouvir durante a série vai ser a voz desta pessoa aqui. Oiê! Esta pessoa aqui não vai aparecer diretamente na série, mas ela vai estar com a gente aqui o tempo todo, ok? Vamos conhecer um pouco então do lugar onde a gente vai gravar isso daqui. Esse daqui, para quem é mais antigo no canal, vai reconhecer de cara como o pântano do Guia do Sobrevivente. E vai ser bem aqui no pântano mesmo que a gente vai gravar. Eu vou levar vocês agora para dar uma voltinha para conhecer esse lugar aqui. Bora lá! Aqui vocês já viram a gente gravar vários episódios do Guia do Sobrevivente, principalmente na época do Feitos para o Mato, que era uma pedida um pouco diferente dessa que a gente fazia, ok? Esse daqui é, na verdade, um pântano, uma área bem pantanosa que nós temos aqui. É aqui nessa área que vocês vão ver, por exemplo, a gente construir abrigo. Vocês vão ver bastante instrução nessa parte aqui, ok? Essa parte tem uma água aqui, que provavelmente não vou conseguir chegar agora, porque está bem pantanoso aqui, ó. Por isso tem tanto urubu aqui, ó. Está vendo eles ali? Aqui também foi onde a gente enterrou uma série de recursos, tá? Então é essa área aqui que a gente vai trabalhar. Ali tem uma água, ó. Vamos chegar mais ali. Tentar sair do pântano aqui, porque eu não quero destruir minha bota. Está muito encharcado, deixa eu dar a volta para lá. Calma aí. Ó. É tudo muito encharcado aqui, está sujo. A gente vai vir depois fazer um multirão aqui para fazer a limpeza, tá? Vamos lá. Aqui, ó, tem a principal fonte de água que nós vamos usar na série, tá? Que é essa aqui, ó. Está meio seca agora, meio assoreado. Mas aqui tem um rio, tá? Que vai até lá no fundo e até o outro lado ali, ó. Está vendo, ó? Está meio secão. Mas é um rio que tem bastante peixe. Daqui a pouco vocês vão ver tilápias e outras coisas aqui. É um rio que é muito legal para você fazer pesca com arco e flecha, tá? Também tem bastante vida selvagem aqui. Vida selvagem que ainda a civilização não chegou, porque esse ponto aqui especificamente está a mais ou menos um quilômetro do ponto urbano mais próximo, tá? A nascente, ela vem dali, ó. Desse pedacinho aqui. E se estende de lá de cima, ela vem de lá de cima, vem para cá. Agora está rolando uma pequena estiagem aqui, mas logo vocês vão poder ver isso daqui todo aberto. Uma outra coisa muito interessante dessa área aqui, que vocês também vão ver, são os materiais que nós temos disponíveis, ó. Isso aqui tudo é bambu, tá? Tem um bambuzal imenso e ali, ó, tem uma espécie de dique, parece um dique de castor. Não é um dique de castor, mas parece. E tem muita madeira e muita lenha. Bom, dá para ver por aqui, ó. Então a gente vai poder usar muita lenha aqui. Esse lugar, ele tem algumas regras, como por exemplo, não poder acender fogo diretamente no chão, tá? A gente conseguiu algumas licenças aqui para filmar. A gente vai poder fazer uma ou outra coisinha, mas tudo que vocês vão ver aqui são fogos bastante controlados, tá? Saindo desse ponto aqui, você vai subir e a mais ou menos um quilômetro daqui, lá em cima, bem lá no topo, você tem aonde vai ser a nossa base. Tem esse primeiro bosquezinho aqui e mais para cima tem um bosque ainda mais fechado, que vai dar para fazer bastante material lá em cima. Uma coisa muito legal que vai acontecer aqui é vocês poderem acompanhar toda a instrução do Léo na construção de pioneirias, tá vendo? Material aqui não falta, aqui tem bastante água, tem várias e várias espécies de plantas que ele vai poder identificar e mostrar para vocês. E principalmente material de pioneiria, onde a meta, segundo ele, é que ele construa todo um acampamento, com cama do mato, mesa, cadeira, enfim, todas as pioneirias básicas de escoteiro. E a partir disso ele possa passar algumas noites aqui sozinho. E é claro que para ele poder vir sozinho acampar num lugar desse, ele vai ter que receber muita instrução, mas até lá nós vamos ter muitas e muitas noites de instrução aqui nesse lugar, onde nós faremos isso juntos. Como eu disse, ele ficar aqui sozinho é uma meta. E esse lugar aqui também é um lugar muito seguro, ele é fechado, até é uma propriedade privada, não é um lugar que tem acesso para todo mundo assim. Então, tecnicamente é um lugar bastante seguro, se é que existe um lugar assim no mundo. Então, agora a gente vai sair aqui, ó, da beira do pântano, tá vendo, ó? E vai subir lá para cima para áreas de bosque, tá? A gente vai pegar esse caminho aqui, vai subir ele lá em cima, a gente mediu com o carro e dá mais ou menos um quilômetro daqui até a base principal, que é basicamente o lugar onde a raposa vai ficar, ok? Então, daqui até lá em cima tem um quilômetro de caminhada numa pirambeira. Vamos lá. O bosque é um bosque aberto, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, com as árvores parcialmente alinhadas. Tem bem poucas frutíferas aqui. As frutíferas todas ficam lá em cima, onde é a área de parque, tem as áreas de acampamento, tá? O que a gente vai ver aqui, basicamente, é isso aqui, ó. É uma área aberta, onde vai dar para treinar arco e flecha e várias outras coisas. E lá em cima começa a parte que é mais fechada, tá? Que é um bosque mais fechado, com árvores mais antigonas, ok? Essa parte aqui é relativamente nova. Olha só, essa daqui já é uma área bem mais fechada, tá? Não é ainda aquele mato fechadão, tá? Mais para florestona, tá? E é nessa floresta aqui que nós vamos gravar várias técnicas de sobrevivência. Principalmente aquelas que ele precisa fazer coleta de material. O pântano lá também tem bastante árvore, madeira e tudo mais. Mas ainda assim é um lugarzinho um pouco mais aberto, mais ensolarado, tá? Bom para você construir, por exemplo, uma base de sobrevivência, porque lá não tem ninguém. A 800 metros dali, no meio dessa pequena selva aqui, ela termina nos quiosques lá em cima. É, é uma baita de uma pirambeira mesmo, não tem muito como sair disso. Mas lá em cima tem um quiosque bem ajeitadinho, que vai dar para a gente montar uma base ali e poder fazer vídeos mais estáticos, explicar algumas coisas, mostrar principalmente alguns materiais para vocês. A raposa, por essas horas, já deve estar lá em cima no quiosque, tá? Ela está esperando a gente lá. É uma área bem estruturadinha para poder fazer um camping bem familiar. O que eu vou fazer é continuar subindo por aqui, até para relembrar de como é um pouco esse terreno aqui. E eu vou mostrar para vocês algo muito interessante também sobre os bastidores, tá? Essa área aqui já deu para vocês perceberem que é uma baita de uma pirambeira. Mas é uma pirambeira cheia de recursos. Tem muitas árvores aqui que são interessantes para fazer principalmente material de bushcraft. Tem desde paineira para você pegar uns algodão para fazer isca de fogo, até madeiras especiais para você fazer um fogo mais primitivo. Aqui também é um lugar que tem um monte de toras e galhos caídos no chão, que vai ser provavelmente uma das nossas principais fontes de lenha. O que é muito bom, porque essa fonte de lenha está aqui no alto e o acampamento está lá embaixo, tá? Então descer com lenha é muito mais fácil do que subir com lenha. Filmar em ambiente de mato, em ambiente de bushcraft, é muito difícil, tá? Você está fazendo alguma coisa e quando você está no meio da atividade, de repente entra um raio de luz por entre as árvores e apaga totalmente a filmagem. A gente vai tentar se esforçar para que isso não aconteça e isso é algo que o Bill já está estudando como fazer. Bora lá! Atravessando esse matinho, nós chegamos aonde vai ser a base da raposa, ou seja, uma área de camping estruturada. Essa área está mais ou menos um quilômetro de lá de onde nós saímos, de lá do nosso pântano, ok? E como vocês vão ver aqui, você vai encontrar coisas muito interessantes, como por exemplo, a dona raposa trabalhando. Oi! Essa área aqui, ela é pequena, mas ela é bastante estruturada. Dá para você ficar aqui de boa, como vocês vão ver agora, tá? Vou mostrar tudo para vocês aqui. É aqui que nós vamos fazer alguns reviews de bancada para vocês, ok? Esse lugar aqui, ó, tem uma pia, tá vendo, ó, um estacionamento ali, uma pia, uma churrasqueira e uma mesa de pedra. Aqui é um lugar onde a gente pode acender fogo tranquilamente. A partir daqui, desse ponto, você vai ver que de vez em quando vai ter bastante gente acampada aqui, porque ali em cima, ó, começam outros quiosques também, tá? Tem vestiário, enfim, a única parte que a gente vai estar relativamente isolado é lá embaixo na nossa área de treinamento, tá? Essa parte aqui vai ser estruturada. É aqui que vocês vão ver, por exemplo, ficar uma boa parte dos nossos equipamentos. Equipamentos que são basicamente padrão para a nossa série, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, vamos começar por coisas que serão básicas que vocês vão ver em vários episódios e que eu não vou voltar para explicar para vocês, ok? Uma parte muito interessante do que vai acontecer aqui vai estar dentro desse caderninho aqui e você pode ter acesso a ele. Tudo que a gente fizer em cada um dos episódios vai ser resumido, escrito, resumido e postado na nossa área de membros. Para se tornar membro do canal, basta você clicar no botão de membros aqui embaixo, você se torna um assinante do canal. Dessa forma, você ajuda o canal pra caramba. Para você se tornar membro, é o preço de um cafezinho e é exatamente essa verba que a gente vai usar para produzir toda a série para vocês, ok? Então, todos os membros terão acesso a um resumo. No final de cada episódio, você pode imprimir esse resumo e começar a formar também o seu manual de sobrevivência, correto? Então, esse aqui vai ser o nosso caderninho que a gente vai mostrar para vocês em cada episódio, tá? Depois disso, nós temos equipamentos padrão que vão ser usados aqui. Alguns que foram desenvolvidos para o Guia do Sobrevivente, para especificamente essa série aqui, tá? O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês, já é conhecido de alguns, é a bota do Guia do Sobrevivente. Essa daqui é a bota que o Leonardo vai usar durante as filmagens. A bota do Bill está lá na mochilinha dele, ok? Essa bota aqui, a gente desenvolveu em parceria com a Caluce. Nós já temos vídeos, já temos testes, já temos vários reviews dessa bota aqui. Essa é a survivaliste do Guia do Sobrevivente, a bota do canal. Ela foi apelidada de pé de ferro e não é à toa. Essa bota é basicamente blindada. Qual é a função dessa bota aqui? Eu não quero me preocupar que o meu filho, durante os treinamentos de sobrevivência dele, tenha qualquer tipo de interconrência com espinhos, com animais rastejantes, aranhas, escorpiões, nada do tipo. Essa área aqui, principalmente, fora aqui da área de camping, a área de camping é muito bem cuidada, mas as áreas mais selvagens, que as pessoas não vão lá para baixo, elas são infestadas de cobra, de tudo que você puder imaginar, tá? Então, como ele vai ter que interagir com madeira seca, ferramentas e outras coisas, é melhor que ele tenha um calçado que a gente simplesmente não se preocupe. Se você não viu o nosso vídeo, essa bota aqui, ela tem um solado anti-perfuração. O solado dela também é extremamente aderente ao terreno, tá? Ela não perfura nem nessas laterais aqui, porque ela é toda feita para respirar. Ele não vai ter que se preocupar se a bota dele vai molhar ou não, porque a secagem dessa bota é extremamente rápida. Ela também tem esses respiros aqui, que bombeiam a água para fora e o ar frio para dentro. Ou seja, mesmo que a gente vá gravar isso daqui num calor infernal, com longas caminhadas, a bota vai ser perfeita. Usar essa bota aqui, e muita gente já comprou e já sabe como funciona, é mais ou menos como estar com uma almofadinha no pé, porque ela é extremamente confortável e também bastante segura. Ela também tem alguns recursos secretos aqui, que se você assistir o vídeo, você vai conhecer. O Leonardo não vai começar com a bota dele equipada, tá? Eu não vou colocar para-corde aqui. A ideia é que ele aprenda a lidar com o próprio equipamento dele. Então, quem vai colocar para-corde aqui, fazer as amarrações e deixar a bota preparada para a sobrevivência, vai ser ele. E tudo isso vocês vão ver nos próximos episódios do Manual de Sobrevivência, ok? Vamos lá. A bota eu já mostrei. Vamos agora para o próximo item. O próximo item é extremamente interessante e é uma das coisas que vocês mais pediram para a gente aqui no canal. Todo mundo quer saber sobre um kit de sobrevivência para crianças. Qual seria a melhor opção para uma evasão no caso de crianças? E como essa série vai ter um pai ensinando para o filho técnicas de sobrevivência, nós também pensamos em como a gente vai fazer com que a criança se adapte bem a um kit de sobrevivência. Para isso, nós vamos usar coletes. Coletes que foram desenvolvidos inicialmente para pesca, tá? Eu tenho dois aqui. Um deles é o do Bill, tá? Do filho mais velho, que ele também vai montar o dele aqui, embora, como eu disse, ele não vai aparecer. Ele vai ser o cinegrafista. Vocês vão só talvez ouvir a voz da voz lá no fundo, tá? Mas, basicamente, toda a instrução vem em cima desse colete aqui, tá? Ele é um colete muitíssimo bem estruturado, com vários bolsos. Raposa, aproxima aqui e mostra para eles, para eles poderem ver a marca dele, tá? A marca dele aqui é outdoor. Foi comprado na internet e não é caro. Pode ver que ele veio da China. Olha só. É esse colete aqui que a gente vai usar e eu vou dar uma geralzinha nele para vocês, tá? O que vocês precisam saber, basicamente, aqui é o seguinte. O colete vai começar, ele vai começar a série com o colete completamente vazio, do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Esse colete, ele tem vários bolsos e no decorrer da série, à medida que ele for aprendendo a usar os equipamentos, ele vai preenchendo esse colete com os itens de sobrevivência. Vai ser uma coisa diferente, ele não vai receber um kit de sobrevivência montado e então ir tirando os itens e ir aprendendo. Não, ele vai só receber o item depois que ele aprender a usar. Então, por exemplo, nesse bolso aqui, a gente vai formar um kit de fogo e cada vez que ele conseguir fazer fogo, ou cada vez que ele aprender uma técnica nova de fogo, ele ganha a peça necessária para poder fazer fogo que vai equipar o colete dele. Por exemplo, ele aprendeu a usar a pederneira, ele ganha a pederneira e ela começa a fazer parte do kit. Ele aprendeu a fazer um abrigo. Aqui, você vai ver que ela tem bolsos bem grandes, suficientes até para colocar uma lona, por exemplo, inclusive, com um belo de um bolso gigante aqui atrás, tá? Ele aprendeu a montar o abrigo, ele recebe a lona e a lona vem para o kit. A mesma coisa vai ser com água e com todas as ferramentas que ele precisar para montar um kit perfeito. No final da série ou no decorrer da série, ele vai ter o kit dele completamente montado com tudo que ele precisa. A gente acredita, de fato, que montar dentro de um colete é bastante interessante, principalmente para crianças menores de 12 anos, até uns 13, 14 anos. É muito interessante que ele tenha os itens de sobrevivência completamente à mão e que ele saiba onde estão. E no caso de uma emergência, por exemplo, depois que você pega sua mochila B.O.B., se você tem que fazer uma evasão, quando você coloca o kit de sobrevivência junto ao corpo da criança, ela vai conseguir adaptar melhor a usabilidade dele, tá? Isso não é um conceito que nós inventamos, é um conceito que já foi testado por vários instrutores de sobrevivência ao redor do mundo, de vários canais diferentes e, principalmente, quem estuda essa parte de educação de criança acredita que esse daqui é uma boa configuração para as crianças poderem usar, beleza? Então, toda a nossa série vai se basear também, uma parte dela, na montagem do kit de sobrevivência do Leonardo, que vai ser feito dentro de um colete outdoor. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui vai dar para a gente montar uma quantidade enorme de pequenos kits. desde kits de primeiros socorros até pequenos kits de pesca, kits de luz, enfim. A criança vai ter acesso a tudo muito facilmente. Dá uma geral aqui, raposa. Mostra que ela é toda cheia de bolsinhos, ó, que podem ser enchidos, tá? Muitos deles, os principais, pelo menos todos têm zíper e é um zíper muito bom, tá? E, principalmente, gente, como a gente não sabe em que ambiente a gente vai usar isso daqui, ele é fresquinho, ó, ele é todo furado, tá? Dá uma olhada aqui. Ele é todo furado, ele respira pra caramba, ou seja, não vai ser algo que vai incomodar a criança se ela tiver que usar isso daqui por longos períodos. Então, é uma baita de uma opção interessante. Ela também vai ter alguns ganchinhos aqui e ilhoses pra colocar coisas mais importantes. Então, por exemplo, aqui fora, você pode usar pra colocar comida, barrinha de cereal, coisas mais simples e de uso rápido. Mas se você quiser guardar, por exemplo, uma lanterna, um item mais caro pra que ele não perca durante o dia, você pode usar esses bolsos aqui e eles são enormes, ó, tá? Ele começa aqui, vem até aqui embaixo, ou seja, dá pra ele guardar bastante coisa interessante e, principalmente, é fácil de se achar os itens quando você precisar usar. Por isso que essas opções de colete outdoor são bem interessantes. Alguns sites, como a Cabelas, por exemplo, vai te dar muitas outras opções que são os clássicos coletes de caçadores, tá? Mas também são muito mais caros. Esses daqui são bem acessíveis e você encontra em qualquer loja de produtos chinês da internet, tá? Bela opção pra você usar. A gente viu alguns legais também, com menos bolsos, em lojas de caça e pesca de bairro, tá? Essas materiais feitos pra pescador mesmo. É bem interessante e é a partir daqui que a gente vai treinar nossos meninos. Agora, a gente vai pra um dos itens que é o item mais desejado que todo mundo tá esperando pra ver. A gente nem fez o lançamento desse item ainda, ok? A gente vai falar agora da faca de sobrevivência. Sim, o Leonardo, na hora que ele for começar a fazer os treinamentos dele, ele vai ter uma faca exclusiva pra esse treinamento. Essa daqui é a survivalist caçadora, tá? Uma faca que nós desenvolvemos especialmente pra essa série do Guia do Sobrevivente. Sim, o Guia do Sobrevivente tem facas de sobrevivência que já são totalmente aclamadas pelo público. São facas pra que você enfrente qualquer apocalipse com elas, tá? Que são as facas da linha survivalist, tá? Você vai ter aí a Plus, que é grandona, você vai ter a survivalist, você vai ter a Hell, que é uma faca de combate. Agora, o conceito dessa faca aqui é uma faca pra treinamento básico, ou seja, uma faca totalmente pra iniciantes. O que vocês estão vendo aqui é uma faca zero, lindona, que nunca foi mexida, e uma faca survivalist caçadora totalmente destruída. A destruída é a nossa faca de testes aqui, a faca que foi a primeira a ser feita, e que eu tô usando pra poder testar a faca antes até de poder trazer ela aqui pra vocês, ok? Ela é uma faca feita pela FASB, pelo Fábio, tá? Ele é um baita de um mestre na criação de facas, tanto que é ele que faz toda a nossa linha. Essa daqui, ó, é a caçadora 001. Dá uma olhada aqui. É a primeira que foi feita, ela é o protótipo dessas facas, ok? A partir dela, nós desenvolvemos totalmente o projeto. O que você precisa saber sobre esse projeto? Ele é feito de aço inox, e ele é basicamente uma releitura de uma faca clássica lá da década de 90. Foi com uma faca similar a essa, lá na década de 90, enquanto eu ainda era escoteiro, que eu aprendi tudo o que eu podia aprender sobre mato. E é exatamente essa opção que nós fizemos para poder ensinar os nossos filhos essas técnicas, ok? Essa minha aqui é a faca de teste. Então, você vai ver que ela tomou até já umas porradas aqui, já tem uns dentes no fio, ok? O que eu quero mostrar para vocês é esse fundo aqui. O cabo dela é perfeitamente redondo e extremamente anatômico, tá? Ela vai servir perfeitamente na mão de homens, de mulheres e principalmente de crianças. Ela vai ancorar na mão, e como aconteceu comigo lá no passado, você também vai ter uma faca que vai te acompanhar por muito tempo. A descrição real dessa faca é uma faca utilitária. Basicamente, uma faca de acampamento e não uma faca de sobrevivência. As facas caçadoras, as facas de caça, são facas que deram origem, por exemplo, as facas de bushcraft. Só que essa daqui já vai ter uma leitura bem mais vintage. Eu vou mostrar agora para você a anatomia dela, para você entender como ela é por dentro. Esse pomo dela aqui, você pode desmontar. Vamos ver? Ó, você pode desmontar o pomo dela. Você vai ver que é um pomo maciço, tá? Esse pomo é, literalmente, um martelo para você quebrar coisas. Aqui dentro, ó, você tem a peça do cabo que sai inteirinha, que vai mostrar a espiga da faca, tá? Ela é uma faca full tang. Ela só não tem as aberturas saindo para fora. Mas isso daqui, meu chapa, é extremamente resistente, tá? Ela não tem solda nenhuma. E olha só, ela fica nesse formato aqui. Essa é a survivalista caçadora totalmente peladinha. Por quê? Porque é muito mais fácil para você limpar a faca. Isso daqui é uma faca que a gente vai usar para cozinhar. Isso daqui é uma faca que a gente vai usar em diversas atividades. Dessa forma aqui, você vai poder desmontar ela também, além de poder treinar algumas técnicas, como, por exemplo, técnicas de fazer arpão, técnicas de caça, até de montagem da armadilha. Quando você tem uma faca assim, você pode fazer um cabo improvisado e usar ela de uma forma alternativa. Isso já é um conhecimento um pouquinho mais avançado para o Leonardo, mas a faca tem esse recurso. Ela é uma faca, literalmente, para a instrução, ok? Vou montar ela aqui de novo para vocês verem. Ó, aí é só você chegar aqui e fechar o pomo dela. Lembra muito as facas militares usadas depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Exatamente isso. Inclusive, com o rebaixo aqui na frente para você poder usar para abrir lata se caso você precisar. É basicamente uma faca vintage que a gente está resgatando agora e que você tem acesso lá no site da FASB que a gente vai deixar aqui na descrição caso você tenha interesse. Essa daqui é a 02. Olha o barulho da motosserra. Aí, a gente vai fazer o quê? É uma área rural. A motosserra faz parte do cenário. Eu não vou ficar filtrando nada desse tipo de coisa, não. Se tiver motosserra, vai motosserra, ok? Então vamos lá. Essa daqui, ó, é a minha que está toda detonada, tá? Essa daqui já é zerinha. Essa daqui é a 02 e é a faca que o Léo vai usar. Olha aqui, ó. 02, tá? A 02, ela tem um recurso aqui bem interessante que eu coloquei para ele, tá? Que já vai fazer parte da instrução inicial dele. Deixa eu fechar aqui direito para essa faca não cair. Olha só o que tem aqui na bainha da 02. Uma multiferramenta. O Leonardo vai ser muito privilegiado porque ele vai começar aprendendo com uma das melhores ferramentas que existe. Eu coloquei para ele aqui, ó, um Leatherman, tá? É um Wave Plus. É usado, não é novo, tá? Ele não vai ganhar um Leatherman novinho para aprender sobrevivência, não. Ele vai ter essa ferramenta aqui porque eu acho que é uma das ferramentas mais essenciais que você pode ter acoplada a uma faca. É um conjunto perfeito, tá? Uma multiferramenta e uma faca com propriedades de sobrevivência. Então, aqui está essa ferramenta que vai ter diversas funções, tesourinha, lixa, enfim. Basicamente, o principal dela é o alicate e as lâminas, tá? O Wave é um dos poucos Leatherman que você consegue usar por fora, tá? Você não precisa ficar abrindo ele todo para poder usar. Você pode usar, por exemplo, as lâminas dele com uma mão só. Ó. E é exatamente esse tipo de instrução que eu quero passar para ele. Como vocês podem ver, já é bem usado, mas para ele aprender vai estar ótimo. E eu achei que é um item bastante relevante para mostrar para vocês agora. Então, o Wave vai entrar aqui, ó, na bainha da faca dele. E se vocês estão achando que eu vou pegar e entregar isso para a mão de um molequinho de nove anos, esqueça. Ele vai ter que conquistar o direito de usar essa ferramenta de sobrevivência. Quer saber como? Se inscreve aí no canal. Uma coisa que é interessante você saber, eu não saio de casa sem um kit de primeiros socorros completo. Durante a série, vocês vão ver o Leonardo usando e aprendendo a usar vários recursos de primeiros socorros. Mas é interessante que você saiba que nós não saímos para filmar nenhuma vez sem ter um kit de primeiros socorros completo e montado junto da gente. Se eu sair para filmar lá embaixo, se eu for falar para vocês, olha, a gente está aqui com esses recursos XYZ e mesmo que eu não apresente, vocês têm que saber que esse kit aqui ele vai estar presente. Nós vamos estar mexendo com coisas afiadas, técnicas de sobrevivência, ferramentas. Então, esse kit básico aqui tem tudo para curativo, queimadura e tombo. Põe na cabeça que são crianças praticando sobrevivência. Não é o Bear Grylls, não é série da Discovery, não é algo que pretende te enganar. A gente vai mostrar para você técnica de sobrevivência real, mas ainda assim focada especificamente para jovens. Você, adulto de barba branca, você, tiazinha que está assistindo e que quer fazer isso com seus filhos, faça com responsabilidade, porque numa brincadeira dessa, achando que você pode sair correndo pelo mato ou fazendo as cagadas que eles fazem na TV, você pode estar colocando seu filho em risco. Aqui, não. Aqui é de verdade. Este foi o episódio 0 do Manual de Sobrevivência. Nome? Que foram os meninos que inventaram. Ok? Tudo que você vai ver aqui, embora seja num ambiente controlado, são técnicas reais que podem sim fazer a diferença para salvar a sua vida. Você vai ver tudo aqui, desde técnica de cozinha até técnica de purificação de água. Nós, amarras. E foi por isso que nós vamos trazer ele para o ambiente natural. Um ambiente que não tem tantos recursos assim e que se eles quiserem algo diferente eles vão ter que se virar para conseguir. Eles vão ter que construir abrigo, eles vão ter que purificar água, enfim, até noções de primeiros socorros. A nossa ideia é que seja uma série completa que pais e filhos possam assistir e praticar juntos. Você precisa necessariamente sair para acampar para fazer? Não. Você pode acompanhar toda a série e pegar trechos dessa série ou do nosso pequeno material que a gente vai deixar disponibilizado para vocês que é um resumão impresso, um resumão escrito. Você vai poder pegar isso tudo e de repente treinar com seu filho até num parque, treinar com seu filho no quintal de casa, enfim, as técnicas todas serão bastante reais e bastante funcionais. Eu preciso agora do seu apoio. O nosso canal depende demais da sua interação para que nossos projetos possam evoluir. Então, coloca já o dedinho no like e se você puder compartilha isso nos grupos, fala olha que legal o que vai acontecer lá no Guia do Sobrevente, manda para os seus contatos e principalmente se você tem um garoto ou uma garota na faixa de idade que a gente vai fazer, convida ele para assistir esse vídeo junto com você. Esse pode ser o primeiro passo que você precisa. Todos os equipamentos listados aqui você vai ver aqui na descrição. então deixa seu like e se inscreve caso você não for inscrito para acompanhar isso tudo. Valeu? Vídeozinho de bastidores chegando ao fim a gente se vê no próximo. Até mais.